Olá turminha do segundo ano, vamos para mais uma aulinha de português, isso mesmo. Na aula passada a tia falou sobre nomes, substantivos masculinos e femininos, lembram? Então, na aulinha de hoje nós vamos fazer uma leitura, vamos viajar na leitura, tá certo? Vamos falar sobre o mundo das ciências, esse assunto está no livrinho de vocês, no módulo 3, página 48, no mundo da ciência. Mas o que será esse mundo? O que será um experimento científico? Então, o que vai falar mais sobre esse assunto? É o que vocês vão ver agora nos slides, tá certo? Preste bastante atenção, tá bom? Então, meus amores, vamos lá para o nosso slide, da nossa aulinha de português, no mundo da ciência. Como a tia já havia falado antes, o que tem nesse mundo? O que é esse mundo? O mundo das ciências. Vamos ver aqui, mais sobre esse assunto. O experimento científico. Mas o que é isso? Vamos lá. Olha, o experimento científico é uma ferramenta importante para o conhecimento, certo? Por meio dele, é possível perceber, por exemplo, que a ciência pode ser divertida e que está presente na vida de todos nós. Então, esse é o mundo da ciência, certo? Na página 49, vem algumas perguntinhas que você vai responder no seu caderno, tá certo? O que é retratado nesta imagem? Observe esta imagem, olha. O que vocês veem nesta imagem? O que nós vimos nesta imagem é uma menininha fazendo um experimento científico, certo? Ela está aí fazendo, olha, observe os materiais que ela está usando, certo? O que está fazendo aí, né? Juntando uma química com outra para fazer um experimento científico. Então, a letrinha A está perguntando o que é retratado nesta imagem. Uma menininha fazendo uma pesquisa científica, né? Um experimento científico. É o que você vai responder no seu caderninho, tá certo? A menininha está fazendo uma experiência científica. A letrinha B vem perguntando o que é um experimento científico. Lembram que tem na página 48, vem dizendo, vem esta resposta aqui. Na página 48, vocês voltam lá na página 48 e vocês vão ver o que é o experimento científico, tá certo? Vamos ver. Aqui, olha, o que é um experimento científico. Então, você vai responder no seu caderninho também a letrinha B. O experimento científico é uma ferramenta importante para o conhecimento, tá certo? Olha aqui o que é um experimento científico. Então, você vai colocar no seu caderninho a letrinha B que vem perguntando o que é um experimento científico. Compartilhe com os colegas o que você sabe. Então, como não estamos na sala de aula, né? Você vai compartilhar para os seus irmãozinhos, para a sua mamãe, para o seu papai, tá certo? Vovô, a vovó. Você vai dizer para eles o que é um experimento científico. É uma ferramenta importante para o conhecimento, tá certo? Então, você vai escrever no seu caderninho. E a letrinha C vem perguntando assim, você já realizou algum experimento? Qual foi o resultado dele? Então, você vai colocar na letrinha C se você já fez algum experimento científico, alguma pesquisa, algum experimento científico. E você vai dizer qual foi, tá certo? Você vai dizer qual foi o resultado, o que foi essa pesquisa científica que você fez, tá bom? Você vai escrever também no seu caderninho, tá bom? Na página 50, temos a nossa leitura. A página 50, vamos lá. Aqui, nossa leitura. Início da conversa. Prestem bastante atenção. A tia vai ler daqui, mas você também vai ler aí no seu livrinho, tá certo? Módulo 3, página 50. Uma maneira divertida de explorar e compreender a ciência é por meio de experimentos científicos. É dessa maneira que nós aprendemos mais a fazer, né? Algumas pesquisas, os nossos experimentos científicos, tá certo? É compreendendo as ciências por meio dessas pesquisas, desses experimentos científicos. Observando o título e a ilustração abaixo, qual experimento você imagina que será apresentado? Então, observando aqui esse título, Germinando Sementes, o que você imagina que será apresentado aqui nos nossos slides? Então, vamos ver, né? Agora, vamos ler o experimento científico a seguir para descobrir como realizá-lo e o que vai acontecer no final dele. Lembrando que o experimento científico é uma ferramenta importante para o conhecimento. é através dele, do experimento científico, que você vai aprender mais. Você vai ter mais conhecimento, certo? Sobre as coisas que você está fazendo. Então, aqui, Germinando Semente. O que é necessário para germinar sementes? Vamos ver aqui o que vai ser preciso, tá bom? Se você quiser também fazer essa experiência em casa, você pode fazer, tá certo? Lembrando que se precisar de alguma coisa para cortar, você tem que chamar um adulto, não vai pegar tesoura, não vai pegar faca, nada desses materiais assim que cortem, tá bom? Então, o que é necessário para fazer aqui essa pesquisa, esse experimento científico? Você precisa ter dois potes de iogurte, dois copinhos de danoninho. Quando você toma um danoninho, ao invés de você jogar aquele copinho, você já fica com ele para fazer o seu experimento científico, tá certo? Então, você vai precisar de dois potes de iogurte, algodão, sementes de feijão e água. São essas coisas que são necessárias para fazer o seu experimento científico, para você ter mais conhecimento das ciências, tá certo? Agora, na página 51, vem dizendo quais são os procedimentos, como será feito. Aqui são os materiais, na página 50, os materiais que você vai precisar. E na página 51, vem dizendo quais são os procedimentos, o que você deve fazer para fazer esse experimento científico, germinando sementes. Então, você vai aprender praticando, tá certo? Olha, lembre que o material que foi pedido lá para vocês fazerem. Agora aqui, o que você deve fazer? Primeiro, você deve deixar os potes de iogurte perto de uma janela. É sim, eles devem ficar perto das janelas e devem estar limpos e secos, tá certo? Depois, o que você vai fazer? Forre o fundo de cada um dos potes de iogurte com algodão. Observe aqui, olha o copinho do danoninho, certo? Você tem que lavar ele, bem lavadinho, deixar secar, tá bom? E quando ele estiver bem limpinho e sequinho, você vai colocar um pedacinho de algodão no fundo do copinho, tá certo? Depois que você fizer isso, você vai colocar duas sementes de feijão em cada pote, sobre o algodão. Olha aqui, as sementes do feijão, você vai pegar e vai colocar dentro aqui, olha, em cima do algodão, tá certo? Depois que você fizer isso, você vai adicionar um pouco de água em um dos potes para umedecer o algodão. Lembre que é um pouco de água, não pode colocar muita água, tá certo? Você vai colocar um pouquinho de água só para molhar aqui o algodão, tá bom? Olha aqui, olha, observe aqui nas imagens. Depois que você fizer isso, você vai continuar adicionando água no mesmo pote para manter o algodão úmido durante uma semana. Então, os procedimentos que você vai fazer são esses aqui, olha, cinco procedimentos. Para que seu experimento científico seja bom, que dê certo, que você tenha um conhecimento da ciência, você vai ter que seguir essas regrinhas aqui, tá certo? Primeiro deixar os potes bem limpinhos, perto de umas janelas, certo? Para ele ficar sequinho, depois colocar o algodão no fundo do copo, tá bom? Depois que você colocar o algodão no fundo do copo, você vai pegar as sementinhas de feijão, vai colocar em cima do algodão. Depois que você fizer isso, você vai colocar um pouquinho de água só para molhar um pouquinho o algodão. Depois que você fizer isso, vai passar uma semana fazendo a mesma coisa, só molhando para deixar o algodão úmido. E aí você vai perceber, você vai observar durante essa semana que você fez esses procedimentos, você vai observar. Então aqui, logo abaixo, tem dizendo, o que aconteceu? Você passou a semana, vai passar a semana fazendo isso e você vai perceber algo. O que aconteceu? As sementes do pote com o algodão úmido vão germinar porque receberam água. Isso mesmo, olha que experiência científica legal. Então as sementes do outro pote não vão germinar. Por quê? Porque o algodão foi mantido seco em um copinho. Lembra que foi os procedimentos, mandou você colocar a aguinha no algodão só para molhar o algodão. Passa uma semana fazendo isso e o outro copinho estava aqui com o algodão, as sementinhas de feijão, mas não estava sendo molhado, não estava recebendo a água. Então ele foi mantido seco. Observe aqui, olha o que aconteceu. Olha que maravilha. O potinho com os feijãozinhos que estão com o algodão aqui, ele já começou a nascer. E o outro que não foi colocado água, olha o que aconteceu. Não teve nada, ele não nasceu nada. Nem o fiozinho aqui porque ele não foi molhado, ele não foi cuidado para fazer isso. Eles não tiveram cuidado com ele, não molharam, não colocaram para tomar um ventinho, o ar puro. Então ela não se desenvolveu. A sementinha não germinou. Já a outra que foi colocada a aguinha aqui molhando todos os dias, ela germinou. Olha que legal, tá certo? Então nós vamos fazer a nossa atividade agora, tá bom? Na página 52. A atividade da página 52, tá certo? Vamos lá. Vamos fazer a atividade da página 52. Então, o experimento científico tratou do que você havia imaginado antes da leitura? Então, essa é uma resposta pessoal. Você vai responder aí se o seu experimento científico, o que você imaginou, se aconteceu na leitura, quando fizemos aqui a leitura, tudo o que você estava pensando, aconteceu de acordo com o que você estava pensando? Já a segunda questãozinha aqui na interpretação oral, vem perguntando, o que você achou do resultado deste experimento científico? Também é uma resposta pessoal. Você vai dizer aqui o que você achou, tá certo? Já na primeira questãozinha da interpretação escrita, vem perguntando, qual é o objetivo do experimento científico lido? Qual foi o objetivo do experimento científico que nós acabamos de ler? Foi descobrir qual semente vai germinar, aquela que recebeu água ou a que não recebeu? Ou foi descobrir o tamanho que os brotos germinados da semente dos dois potes podem atingir? Qual foi mesmo o objetivo do experimento científico? Lembra que foi colocado dois potinhos de iogurte, em um foi colocado, nos dois foi colocado as mesmas coisas, mas em um foi colocado água e o outro não foi colocado a água, não recebeu a água, né? Então, o que aconteceu? Isso mesmo, meus amores, foi para descobrir qual semente ia germinar, se foi aquela que recebeu água ou a que não recebeu, tá certo? A segunda questão vem dizendo assim, vem perguntando, que semente deve ser utilizada no experimento? Qual foi a sementinha que foi utilizada no experimento científico? que nós lemos aí, isso foi semente de feijão, muito bem, semente de feijão, tá certo? Então, foram essas sementinhas que foram usadas no experimento científico. Agora, contorne a imagem desta semente. Qual é mesmo a imagem desta semente? que nós temos aqui as imagens, olha, de quatro tipos de sementes, tá certo? Vocês vão circular qual é a imagem do feijão, né? Da semente do feijão, tá certo? Então, foi essa daqui? Aqui é a sementinha do feijão? Não! Aqui também não é a sementinha do feijão, é a semente de milho, né? Os carocinhos de milho. Essa também não é a semente do feijão. A semente do feijão é essa aqui. Então, você vai circular a semente do feijão, tá certo, meus amores? Então, essa foi a atividade da página 52 do livro Módulo 3. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido o assunto, certo? E capriche na experiência científica. Lembrando que todo cuidado deve ter com os materiais, tá certo? Se tiver materiais que cortem, você pede ajuda a um adulto, tá bom, meus amores? Um beijo no coração de cada um de vocês. Tchau! Então, meus amores, a atividade para esse assunto aqui no mundo da ciência, né? Que nós estudamos hoje. A atividadezinha que vocês vão fazer está aqui no livrinho de vocês, o Módulo 3, página 53, tá certo? Lembrem, caprichem, respondam com carinho e leiam novamente sobre o que é experimento científico, sobre o mundo das ciências, né? Os procedimentos que devem ser feitos no experimento científico que foi falado aqui, que foi estudado no slide, tá bom? Então, vocês vão responder a página 53, tá certo? Então, vocês vão responder a página 54, tá certo?